Olá pessoal, estou aqui no congresso de HIV, AIDS e hepatites virais. Adorei participar aqui, batendo um papo sobre vídeos sociais, enfim, sobretudo sobre sexualidade, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque sexualidade é um assunto que acabou na nossa cultura e doenças sexualmente transmissíveis fazem parte aí do cenário e a gente precisa cada vez mais saber mais para viver uma sexualidade mais saudável, mais responsável e mais prazerosa. Bom, jovens que estiverem assistindo isso aqui, uma dica é a gente também se engajar nessa luta contra a AIDS, contra as hepatites, enfim, contra tudo isso aí e compartilhar essa informação. Então a minha dica é estimular o protagonismo juvenil e vocês compartilharem à vontade para a gente cada vez mais ter uma atitude de busca de informação para poder viver melhor. Mais uma dica para fechar aqui essa história, a gente precisa fazer sempre o teste, né? Pelo menos uma vez ao ano, quando teve uma prática de risco, a gente precisa fazer um teste para ver se a gente tem alguma doença sexualmente transmissível, ou AIDS. E se você for portador do HIV, uma questão importante é, não, não acabou nada de vida, pelo contrário. É só uma nova fase, só que você vai precisar fazer o tratamento. E basta buscar a rede pública, tem tratamentos eficientes, você pode viver com qualidade de vida para o resto da sua vida. Beijo, até a próxima! Tchau, tchau!